Liga a Strikers de investimentos para saber mais, link na descrição deste vídeo. E aí, fale moleca de dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês o vídeo para nós falarmos uma péssima notícia, que infelizmente será levado para o PES 2022, na verdade, se diz em relação a faces, que eu vou trazer para vocês todos os detalhes, o vídeo de hoje promete não ser longo, então fica até o final para entender tudo o que está se passando, tranquilo? Então lembrando, se desde o começo do vídeo eu puder tirar o seu like e também se inscrever aqui no canal para não perder mais nada do que irá sair de PES e FIFA nos próximos dias, todas as informações eu irei trazer aqui para vocês em primeira mão, então se inscreve aqui e ativa o sininho também, tranquilo? Então se você perder tempo, rapaziada, vamos para o vídeo. Bom, galera, na verdade vocês até podem ter estranhado um pouco o vídeo de hoje, péssimas notícias, como assim para o PES 2022, né galera? Na verdade eu irei falar para vocês uma coisa que está implicando diretamente devido à quarentena, à pandemia, que infelizmente será impossibilitado de trazer algo novo do tipo para o PES 2022. Como vocês viram aí na própria thumb, isso infelizmente irá impossibilitar demais com que a Konami consiga trazer novas faces. Como vocês sabem, a Konami toda DLC em DLC e principalmente de versão a versão, eles costumam trazer um grande número de novas faces, pelo menos de 100 a 200 novas faces costumam chegar em uma vida útil de Pro Evolution Soccer. E a maioria delas, se não quase todas, são feitas através do desenho 3D e muitas outras também são faces escaneadas, que como vocês já estão ligados no desenho 3D, são sim faces recapturadas pelo computador. E as faces escaneadas, só que quando eles escaneiam a face do próprio rosto do modelo do jogador, eles conseguem se introduzir com um modelo bem mais real ao game. Mas infelizmente, galera, como vocês sabem, esse ano será difícil disso acontecer, porque todos os anos, quando um novo game de futebol costuma ser lançado, eles sempre dão bastante atenção para conseguir trazer o maior número de escaneamentos possíveis, principalmente de suas equipes parceiras. E talvez, eu diria para vocês, que o PS22 trará muitas novas equipes parceiras, já que muitas delas também não prosseguiram para o próximo ano e talvez algumas novas ligas estejam chegando, né rapaziada. E como vocês sabem, eles sempre fazem os escaneamentos dos jogadores, não só de equipes parceiras, mas também de equipes de seleções que estão licenciadas, até de outros times também estão licenciados no game, eles sempre dão atenção para o mesmo. E infelizmente, devido às restrições, galera, por causa do novo coronavírus, isso estará impossibilitado de acontecer esse ano. As vezes estão muito severas, principalmente lá na Europa, e a Konami não irá conseguir fazer esse mesmo tipo de escaneamento para os jogadores. Então devemos ter um número bem reduzido de faces chegando no próximo ano, assim como a EA também deve acontecer o mesmo, né rapaziada. Já estávamos acostumados a não receber o mesmo tipo de conteúdo que no Brasil, porque como vocês sabem, a Konami nunca fez esse tipo de escaneamento aqui no Brasil, só de alguns times, como o Flamengo e o Corinthians, quando eles disputaram a Florida Cup e o Palmeiras também, né rapaziada. Mas eles não costumam vir para o Brasil para fazer esse tipo de escaneamento, então para os elencos brasileiros, não farão muita falta, já que todas as faces que chegam, mesmo por menor que sejam elas, são sim todas através de desenho 3D. Mas para a Europa, como vocês sabem, muitas equipes possuem os escaneamentos dos jogadores, e possivelmente é claro que para o PES 2022, eles estavam se vendo com muito bons olhos, renovar muitas faces que ainda assim estão escrutas, porque se levarem essas mesmas faces para a nova geração, vai ficar muito, muito mal feito, né rapaziada. Porque são faces muito antepassadas, faces da geração muito, vamos dizer que é a geração anterior à Playstation 4 e Xbox One, que foram faces colocadas na versão PES 2014, e se levarem elas ainda mais para o PES 2022, ficará muito, muito mal feito, né galera. Porque não irá acompanhar o mesmo nível de qualidade como as faces do Messi e de outros jogadores também que receberão a devida atenção. Então é claro que eles dariam atenção por renovar muitas faces, não só faces que estão genéricas, mas também faces que estão antigas. Então infelizmente isso será impossível de acontecer. Eu esperava muito que eles fizessem isso com as faces de equipes que já estão há um pouco mais de tempo parceiras, como o Arsenal, que há muito tempo não recebe o escaneamento, principalmente em seus principais jogadores, que é o Willian, né galera. O Willian tem uma face muito antiga, de quando ele ainda jogava no Chelsea, não houve um escaneamento por parte dele. Talvez isso poderia já acontecer no próximo ano, no PES 2022, mas infelizmente não, né rapaziada. Infelizmente eles não farão esse tipo de escaneamento devido às restrições lá na Europa do novo coronavírus. Então devemos ter algumas faces novas e digitalizadas. É claro que esses tipos de faces levam muito mais tempo para ser processada e desenvolvida, porque a face escaneada não. São milhares de câmeras que põem o jogador ali como modelo no centro de todas elas e conseguem sim escanear e fazer um modelo bem realista para colocar na face do jogador. Mas uma face 3D não, né rapaziada. É completamente feita do zero. Então eu tenho certeza que isso será muito drástico, irá reduzir um número bem mais de faces que podem chegar no PES 2022. Então se poderíamos ter 200 novas faces, talvez esse número desça para 100 ou até menos, né galera. Então infelizmente essa será uma restrição que será imposta, pelo menos até a situação se normalizar por lá, né galera. E eu acho que até o game ser lançado eu acho que não estará 100% normalizado. Por isso que eu acho assim que irá ficar bem complicado da Konami executar esses tipos de escaneamentos, né rapaziada. Tanto a Konami como a EA Sports. Eu acho que os dois jogos sofrerão com isso nesse ano. Não conseguirão fazer muitos escaneamentos de jogadores que fazem parte de suas equipes parceiras. Eu acho que a Konami irá trazer sim mais algumas parcerias. Eles anunciaram muitas nesses últimos dias, principalmente de times brasileiros. Então sim, infelizmente com todas essas parcerias, infelizmente não frutarão sim novas faces escaneadas. E vocês sabem que é claro, a diferença de uma face de desenho 3D, apesar dele já teria aumentado muito o grau de qualidade dessas faces e para uma face escaneada. A face escaneada é claro sempre contém muitos mais detalhes de pele, um grau de realismo muito absurdo e imagine só como estariam essas faces novas escaneadas nesse ano para o PS5, né rapaziada. Infelizmente, isso será impossível de acontecer por esse ano e eles terão que transportar as mesmas que estavam na versão 21 para os consoles, Playstation 4 e Xbox One para a próxima versão. E as faces, é claro que ainda assim estão escrutas de versões muito passadas. pelo jeito eles terão sim que manter ou fazer um novo desenho 3D por trás para assim poder atualizar todas elas, né rapaziada. Eu acho sim que se for para manter essas faces escrotas, que tirem elas e deixem genéricas, porque são faces muito, muito mal feitas, sem falar que o estilo do jogador já está muito antepassado, né rapaziada. E qual a sua opinião sobre tudo isso, né. Você acha sim que o jogo vai sair perdendo com tudo isso, iremos perder muitas faces que poderiam estar chegando, um número maior que poderia sim estar pintando no próximo ano, infelizmente não poderá, e deixa aqui nos comentários a sua opinião se você acha que é interessante eles manterem o estilo do desenho 3D, que é a única maneira viável para poder trazer novas faces para o game. Então deixa aqui nos comentários o que você acha. Bom rapaziada, lembrando, se puder deixar o seu like antes de fechar o vídeo, dá uma olhada no nosso grupo que está aqui na descrição da Liga Strikers, que é a nova parceira do canal, onde você pode estar participando de uma liga bem bacana de Pro Evolution Soccer e para obter todos os detalhes de como faz para participar, entra aqui no nosso grupo do canal, que está aqui no primeiro link, na descrição lá no WhatsApp, tranquilo? Bom rapaziada, eu vou ficando por aqui, lembrando, deixa o seu like, se inscreve no canal, até a próxima e falou! Bom rapaziada, eu vou ficando por aqui, lembrando, deixa o seu like, se inscreve no canal, 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 se inscre